Amém. Tu és o centro de todas as coisas Porque foi do agrado do Pai Convergir todas as coisas em Ti, Senhor Os céus da terra e debaixo da terra Eu sou soberbo e orgulhoso, Senhor Mas o Senhor não julgou como usurpação ser igual a Deus A si mesmo se esvaziou Tornando-se em semelhança de homem Reconhecido em figura humana A si mesmo se humilhou Sendo obediente até a morte e morte de cruz Por isso Deus te exaltou Soberanamente E te deu o nome que está acima de todo nome Para que diante do Teu nome, Senhor Se dobre todo o joelho Os céus na terra e debaixo da terra Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor Para a glória de Deus Pai A palavra diz para olharmos firmemente para Ti, Senhor Por isso nós te pedimos essa ajuda nessa noite, Senhor Nos ajuda, por favor A olharmos firmemente para Ti, Senhor Não desviarmos os nossos olhos de Ti Nem por um instante Porque nós precisamos de Ti, Senhor Nós necessitamos de Ti, Senhor Nós dependemos de Ti Nós não somos nada sem Ti Não podemos fazer nada sem Ti Te damos graças profundamente Porque Tu estás aqui conosco nessa noite Em nós e entre nós Porque se o Senhor não estivesse aqui, Senhor Nós sairemos daqui frustrados Perdidos, envergonhados e vazios Mas porque Tu estás aqui, Senhor Conosco nessa noite Nós sairemos daqui fortalecidos Renovados e edificados na fé Em Teu nome e Tua glória, Senhor Amém Agora sim, boa noite, irmãos Tudo bem? Com vocês? Como o pastor Haroldo me apresentou Me chamo Márcio Tenho 29 anos Mas o que eu quero compartilhar com vocês Está em 1 Timóteo Capítulo 4, versículo 16 Vamos abrir 1 Timóteo, capítulo 4 Versículo 16 1 Timóteo, capítulo 4 Só o versículo 16 Eu vou ler Tem cuidado de ti mesmo E da doutrina Continua nesses deveres Porque fazendo assim Salvarás tanto a ti mesmo Como aos teus ouvintes Pronto, vamos parar por aí Essa palavra Foi escrita por Paulo Apóstolo E ele estava Instruindo o seu filho na fé Chamado Timóteo E quando eu leio essa palavra Me soa muito terna Essa expressão Querido filho na fé É tenha cuidado de ti mesmo Cuide-se Se cuide Normalmente os pais falam assim Para os filhos Se cuida Não é assim? Então me soa muito terna Muito fraternal Muito paternal Essa expressão de Paulo Para Timóteo Tenha cuidado de ti mesmo E eu estava no Peru agora E eu vim com uma carga muito grande Com essa palavra Agora do Peru Cheguei essa semana Eu fiquei 12 dias lá E eu estive com a igreja A gente estava no retiro Estava ministrando lá no retiro Junto com um pastor da Argentina E dois pastores do Chile Eu fiquei 12 dias Lá E conheci muitos irmãos Conheci a realidade da igreja lá É muito parecida Com a nossa realidade aqui Não há percepção Aqui na América Latina Não tem percepção Contra o cristianismo Mas é muito parecida Uma coisa que eu vi em comum Que é muito parecida conosco Com a nossa realidade da igreja Aqui no Brasil No Chile Na Argentina também Que são outros países Que eu percorri É a pressão que a igreja tem sofrido A igreja está debaixo de muita pressão De muita tempestade De muita tormenta De muita tribulação De muito ataque De estar sofrendo Uma pressão demasiada Com as nossas próprias tentações Com os nossos próprios pecados Com as nossas próprias limitações Falhas Debilidades Com o nosso patrão Que nos pressiona Para produzir Às vezes No próprio relacionamento Da igreja É um desentendimento É outra pressão Sobre nós No mundo Pressão financeira A gente começa A passar apertado Entre os cônjuges Marido e mulher Que é um desentendimento É outra pressão Que a gente sofre Com os nossos amigos Tentações Tentação na internet Então eu vejo Que a igreja Tem passado Por muita pressão Muita tripulação E tem sofrido demais Com essas coisas Os irmãos Estão sendo assolados Com essas tempestades Com essas chuvas Com essas tripulações Com essas tormentas Com essas pressões Que vem sobre nós Todos os dias De todos os lados Lá no Peru Eu vi os irmãos Debaixo de muita pressão Lá no Chile Eu vi os irmãos Debaixo de muita pressão Lá na Argentina Eu vi os irmãos Debaixo de muita pressão Aqui eu vejo Os irmãos Debaixo de muita pressão Sofrendo Sofrendo Com tribulação Com tormenta Com pecado Com guerra Com espiritual Com batalha Já vi muita gente chorando Aqui Já vi muita gente chorando No Peru No Chile E na Argentina Muita gente Irmãos Ali firmes Chorando Com dificuldade Debaixo de pressão E uma coisa A carga que eu tenho Pela igreja Sobre esse tema É porque nós não estamos Sabendo Nos comportar Debaixo dessa pressão Nós não sabemos o que fazer Nós ficamos perdidos Nossos pensamentos Ficam muito confusos Nós não estamos Sabendo nos comportar Debaixo dessas pressões Dessas tribulações Nós nos destabelamos É ou não é? A gente entra em desespero E esse não é o comportamento Correto Debaixo dessa pressão Eu aprendi com Jesus Como se comportar Debaixo de uma tempestade De uma tormenta E Para a gente Meditar um pouco Sobre isso Eu quero Eu quero Ler com vocês Marcos Capítulo 4 Porque nesse texto De Marcos Capítulo 4 Nós vemos Jesus Passando por uma pressão Por uma tempestade E aqui nós vemos E aqui nós vemos o comportamento Correto No meio de uma tempestade No meio de uma Pressão Seja lá qual for Seja financeira Nos relacionamentos Profissional Conjugal Uma enfermidade Uma enfermidade Filhos desviados Tudo acaba sendo Uma pressão Uma tempestade Sobre nós E aqui nós vemos O comportamento Correto Que nós temos Que ter Debaixo de uma tempestade De uma tripulação Marcos Capítulo 4 Versículo 35 Até o 41 Eu vou ler Naquele dia Assento já à tarde Disse-lhes Jesus Passemos para outra margem Jesus disse isso Para quem? Para os seus discípulos Versículo 36 E eles Os discípulos Despedindo a montidão Levaram Jesus Assim como estava No barco E outros barcos O seguiam 37 Ora Levantou-se Grande temporal De vento Aí a pressão A tripulação Grande temporal De vento Não é pequeno É grande Temporal De vento E as ondas Se arremessavam Contra o barco De modo que o mesmo Já estava Encher-se de água E Jesus Estava na polpa Dormindo Sobre O travesseiro E eles O despertaram E disseram Mestre Não te importa Que pereçamos 39 E ele Despertando Repreendeu o vento E disse ao mar Calma Timo Desce O vento Se aquietou E fez esse grande Bonanza Então eles Dizem Por que Sois assim Tímidos Como é que Tomar Estava cheio Estava cheio de água E o barco Os discípulos Se descabelando Desesperados E Jesus Estava fazendo o que? Dormindo Aonde Sobre O travesseiro Essa eu aprendi Com o janeiro Aí você se pergunta A Bíblia tem 66 livros Milhares de versículos Por que Fazer tanta questão De colocar um detalhe Tão pequeno Aqui no meio Dessa imensidão De páginas Que é a Bíblia Um travesseiro Para que Fazer questão De colocar Esse detalhe Aqui O travesseiro E nota Que a Bíblia aqui Fala O travesseiro Não Um Travesseiro É O Travesseiro Não é um Travesseiro Uma observação Que o Jame fez É que naquela época Os pescadores Não levavam Não levavam Travesseiro No mar Eles dormiam Na rede O pescador Não levava Travesseiro Agora Tem um travesseiro Aqui Você viu Esse travesseiro? Dormindo Sobre O Travesseiro Tem o ensinamento Aqui de Jesus Para nós No meio Da tempestade No meio Do temporal Nós temos Que aprender A descansar Sobre O Travesseiro De Deus Deus Providenciou Um travesseiro Para nós Descansarmos E Esse descanso É aonde? Em qual tempo? No meio Da tempestade Sabe por quê? Porque Tempestade Ela é passageira Toda tempestade É passageira Hoje choveu Passou rapidinho Essa chuva É assim Toda tempestade Toda tribulação Toda pressão Ela é passageira Chega um dia E acaba A diferença O que faz a diferença É como nós nos comportamos Durante a tormenta Durante a tribulação Tem uns Tem uns Que se descabelam Entendo Quando acaba A tempestade E um Ficou careca No final Outros Aprendem A descansar Não Estão falando Do pastor Ele não Ele não se descabelou Viu? Outras Até Jesus Mandar parar Pode se descabelar Pode tentar Botar a sua fé Para funcionar Pode rodar Jejuar Fazer o que você quiser Só vai parar Quando o Senhor Mandar Ele é o Senhor É Ele que diz O que é certo e errado Ele é o dono do tempo Só que aqui Ele está nos ensinando Como nós devemos Nos comportar Durante a tribulação Nós temos que aprender A descansar Sobre o travesseiro De Deus E olha que interessante O travesseiro Serve para descansar A cabeça Porque geralmente A nossa cabeça É a que mais Entra em parafuso No meio da tribulação A gente fica Desesperado Os nossos pensamentos Confusos E nós não sabemos O que fazer Irmão Descansa 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 No travesseiro De Deus Descansa Descansa Por favor Estou te pedindo Por favor Aprenda A descansar Por teu próprio bem Não adianta Entrar em desespero Às vezes A primeira coisa Que a gente precisa Descansar Eu não estou falando Para você Não fazer nada Larga Abandona Não estou falando isso A primeira coisa Que você precisa fazer É descansar A tua cabeça No travesseiro de Deus Para você Pôr seus pensamentos Em ordem E olhar De um outro ângulo Para a tribulação Para a tempestade Porque aí você vai Ter mais tranquilidade Para você Tomar uma decisão Uma direção Para aquele negócio Entende o que eu estou falando? Você está entendendo O que eu estou falando? Nós temos que aprender A descansar Temos que aprender A descansar Porque nós estamos Debaixo de muita pressão De muita pressão De todo lado Vem pressão Em Mateus capítulo 14 O que aconteceu ali? Foi a morte de João Batista Em Mateus capítulo 14 E aí Quem era João Batista? Era primo de Jesus João Batista Era primo de Jesus E o que Jesus Falou sobre João Batista? Ele falou assim Presta atenção aqui Jesus falou assim Esse daí É o maior De todos aqueles Que nasceram de mulher De todas as pessoas Que nasceram de uma mulher Não tem ninguém maior Do que João Batista Ou seja João Batista Era muito estimado Por Jesus Era primo de Jesus João Batista Preparou o caminho De Jesus Jesus queria muito A João Batista Gostava demais De João Batista Em Mateus capítulo 14 João Batista morreu De um jeito Muito Agressivo Arrancaram a cabeça dele E foram contar Para Jesus Jesus não sabia Foram contar Para Jesus Jesus não era Onisciente Ele se esvaziou De ser Deus Era como eu e você Ele não sabia tudo Foram contar Para ele Quando foram contar Que o seu primo Querido Muito estimado Que preparou O seu caminho Tinha morrido Tinha arrancado a cabeça dele Sabe o que Jesus Foi fazer? Depois você lê Mateus capítulo 14 Eu não vou ler Para não estender muito Mas sabe o que Jesus Foi fazer? Ele se apartou Num lugar Solitário Sozinho Para que? Para orar Logo quando ele recebeu Essa notícia Por que Jesus Foi orar? Porque ele foi Descarregar Sua carga pesada Nas costas Daquele que aguenta É isso que ele foi fazer Porque Jesus Era um homem Como nós Essa notícia Da morte De João Batista Foi um impacto Para Jesus Jesus ficou mal Por causa disso Foi uma notícia Ruim Para ele E ele era um homem Como nós Se esvaziou De ser Deus Se fez homem Se fez carne e osso Está escrito em Filipenses 2 Do 5 ao 11 Essa notícia Da morte Do seu brinco Foi um impacto Para ele Ele ficou mal Aí ele foi orado Ele foi pegar Ele pegou Essa carga pesada Que ele recebeu Dessa notícia E foi descarregar Nas costas Daquele que aguenta Sabe por quê? Porque ser humano Não foi feito Não foi criado Para carregar Fardo pesado Não foi Nós não somos Burro de carga Burro de carga Camelo Foi feito Para carregar carga Ser humano não Por isso que Jesus Falou assim Venham a mim Os que estão Cansados E sobrecarregados Eu vos aliviarei Porque o meu Julgo é suave O meu fardo é leve Vocês vão encontrar Descanso Para a tua alma Jesus precisava Desse descanso Ele precisava Descansar Sobre o travesseiro De Deus Quando passaram Por tripulação Quando estava Debaixo de pressão E aquele Getsemane Debaixo de pressão Suando sangue O que ele foi fazer? Foi orar Foi buscar o Senhor Aí eu te pergunto Como você se comporta Na tripulação Na tormenta Debaixo de pressão Você se descabela Ou você vai orar? Você vai buscar Deus? Você vai colocar Essa carga pesada Nas costas dele Que aguenta? Como você se comporta? Do jeito certo Ou do jeito errado? Eu quero te pedir Por favor Irmão Aprenda A descansar Sobre o travesseiro De Deus Por teu próprio bem Eu sei que você Passa por tripulação Eu sei que as coisas Não são Fáceis No mundo No mundo No mundo Tereza funções Porque no reino De Deus É fácil A Bíblia fala Que os mandamentos Do Senhor Não são penosos O julgo de Jesus É suave É leve A lei do Senhor Refrigia a alma Dá sabedoria Para as pessoas Simples Alegra o coração Não tem dificuldade No reino de Deus Eu não vejo Uma vez eu vi Um discípulo falando Ah é difícil Ser discípulo Onde está escrito Quem falou isso Para você? Eu nunca vi Eu li a Bíblia Dez vezes inteira Nunca vi escrito Que ser um discípulo De Jesus É difícil Pelo contrário A Bíblia fala Que os mandamentos Do Senhor Não são pesados Não são penosos O julgo de Jesus É suave O fardo dele É leve Onde está escrito É difícil Quem falou isso Para você? Só o diabo Para falar um negócio Que é difícil Ser um discípulo De Jesus Porque não é Não está escrito Eu acredito Só que está escrito Difícil é o mundo Difícil é o pecado Isso é difícil Eu nunca vi Alguém buscando A Deus E depois de orar Buscar o Senhor É a Bíblia Saiu Ah me sinto pesado Estou com dificuldade Me sinto mal Nunca vi Nunca vi Agora eu já vi Gente Sem dormir Por causa de pecado Que cometeu o pecado Não perdoa os outros Está com mais amargura Não dorme a noite Difícil é o pecado Não deixa nem dormir Aperta até a soma Está de mais amargura Agora a Bíblia não Buscar a Deus não Eu não consigo mais Ficar um dia sem orar Nós desafiamos os discípulos Para orar Dez minutos por dia Contar no relógio Mas trancar no quarto Ou em um lugar isolado Sem fazer nada Não atende telefone Não trabalha Não come Não toma banho Não atende cônjuge Filho Esquece tudo É você e Deus Dez minutos Contar no relógio Passamos um exercício Para os discípulos Porque se a gente Não planeja A gente não ora Se a gente Não se planejar A gente não liga Nós precisamos Nos planejar Nós precisamos Tomar outro rumo Na nossa vida cristã Para o nosso Próprio Bem Eu entro no quarto Coloco uma música Do Asaf Para repetir Fico de joelho E fico assim E fico lá Eu e Deus Um na presença do outro Fica lá os dois Dentro do quarto Muitas vezes Eu não falo nada E ele também não Mas nunca mais os dois Um na presença do outro Às vezes eu começo a chorar Às vezes eu só choro Às vezes eu só falo Deus me ajuda Me ajuda Me ajuda Mas ali Eu estou renovando As minhas forças Eu sei o que está acontecendo Mesmo que eu fico quieto Eu sei o que eu estou fazendo Em silêncio Eu estou pegando Essa carga cruzada Eu estou nas costas dele Eu preciso disso Irmãos Eu preciso disso Porque eu venho De baixo de pressão também É que eu aprendi Com Jesus Como me comportar De baixo de pressão Buscar Ele Buscar o Senhor Por favor Eu te peço Aprenda a distanciar A tua cabeça Com o travesseiro de Deus Eu sei Que no mundo É difícil Nesse mundo aqui Eu sei que é difícil Aprenda a se comportar Para você Caminhar melhor Amém amados? Quantos entenderam? Vocês recebem a sua palavra? Amém Em nome de Jesus Nós temos que cuidar Eu quero pontuar duas coisas Que nós temos que cuidar De nós mesmos Cuidar do nosso descanso Em Deus Segundo e último Nós temos que cuidar Da nossa santidade Duas coisas que nós temos que cuidar De nós mesmos Que ninguém vai fazer isso por nós Nem o seu cônjuge Quem tem que cuidar disso na sua vida É você Responsabilidade pessoal Cuidar do meu descanso Em Deus E cuidar da minha santidade Para meditar um pouco sobre santidade Eu quero ler com vocês Primeira Timóteo Capítulo 4 Vamos voltar para Timóteo Para a gente meditar um pouco sobre santidade Primeira Timóteo capítulo 4 Versículo 1 e 2 Eu vou ler Ora O Espírito afirma expressamente Que nos últimos tempos Alguns apostatarão da fé O que que é apostatar? Desviar da fé Afundar Naufragar Da fé Por quê? Por obedecerem a espíritos enganadores E a ensinos de demônios Versículo 2 Pela hipocrisia dos homens Pela hipocrisia dos que falam mentiras E que tem cauterizada a própria consciência Vamos parar por aí Presta atenção nessa expressão aqui Consciência cauterizada Você sabe o que é consciência cauterizada? Consciência cauterizada Consciência cauterizada é assim A pessoa comete um pecado Ela se arrepende Chora Pede perdão Confessa A consciência acusa ela Aí ela volta a cometer o mesmo pecado De novo Aí a consciência acusa Ela se arrepende Chora Não confessa E volta a cometer o mesmo pecado De novo Aí a consciência acusa Mais ou menos Ela não confessa Não pede perdão E toca a vida pra frente Aí volta a cometer o mesmo pecado Outra vez Com a mesma coisa Aí a consciência acusa Só um pouquinho E ela não faz nada E continua o caminho Aí ela volta a cometer o mesmo pecado Outra vez E a consciência nem acusa mais Aí já cauterizou a consciência Isso é consciência cauterizada Uma pessoa que peca Repetida às vezes Ao mesmo pecado A ponto da consciência cauterizar Nem avisa mais Nem acusa mais Isso exatamente Isso é consciência cauterizada A igreja não pode chegar nesse nível De jeito nenhum Consciência cauterizada É o que faz uma pessoa Dar um tiro A queimar roupa E alguém Matar essa pessoa Às seis horas da tarde E às sete horas Entrar numa igreja evangélica E tomar ceia Uma vez Alguns anos atrás Ligaram pra mim Era a esposa de um pastor E ela disse assim Márcio Eu tive uma visão De um anjo Descendo do céu E indo conversar com meu filho O filho dela estava nas drogas E esse anjo Márcio Era você Então por favor Reobediência A essa visão Vai lá conversar com meu filho Falou pra mim Eu falei Mas pastora Calma Não é assim Eu vou orar Essa semana Por você E pelo seu marido O pastor Na semana que vem Eu vou na sua casa Eu vou dar uma palavra De Deus Pra vida de vocês Vou orar Por vocês Abençoar a vida de vocês Eu estou mais preocupado Com vocês Do que com o seu filho Não Márcio Você tem que vir hoje Em casa Porque ele quer ir embora Mas eu nem Tenho amizade Nem troco ideia com ele O que eu vou falar Ah Inventa que você está Interessado no carro dele E aí você puxa assunto E começa a conversar com ele Eu fiquei Absurdado Já ficou absurdado Eu fiquei absurdado Eu subi o sangue Mas como assim pastora Mentir É assim que nós vamos viver Essa vida cristã Agora Com mentira Não mudei de pai Meu pai Continua sendo Deus O pai da mentira É o diabo É assim que nós vamos fazer Agora A obra de Deus Com mentira Ah é porque Se você falar Que foi eu Que te liguei Ele vai me agredir Então eu não vou Conversar com ele Ah tá bom irmão Eu deixo você falar Que fui eu Que te liguei Então tá bom Eu vou Aí eu fui lá Conversar com o dito Puro Aí eu cheguei Não Você sabe Que você Eu sei que você Tem temor de Deus Joguei uma conversa Nele Eu sei que você tem Temor de Deus No seu coração E você Sabe que você Precisa da bênção Dos seus pais Para sair de casa E você não tem Eu sei Marcio Eu sei Nem me deu resposta Aquele dia Aí passou Não sei quanto tempo Duas, três semanas Um mês Dois meses Mas esse casal De pastores Me encontrou na rua Marcio Eu sabia Que você era um anjo Meu filho ficou Aí eu olhei para ela Assim Pensei Olha Eu consegui Se acalteizar Ela Mente E Infelizmente Eu aprendi Assim O que é a consciência Cauterizada Com essa experiência Negativa A esposa De um Pastor Disse Isso Me ligou Jogando essa conversa Para cima de mim É assim Que nós vamos viver Agora A santidade É essa Eu não estou Condenando ela Não estou julgando ela Eu tenho Deja Ajudados Eu oro Por eles Eu tenho O nome deles Escrito No meu computador Mas nós não podemos Chegar nesse nível Te parece que ela Nesse dia Ela acordou Hoje Eu vou mentir E tomou uma decisão Naquele dia Hoje Eu vou mentir Não foi assim Sabe como foi? Há não sei quanto tempo Atrás Ela cedeu Para mentir Uma mentirinha Amarela Piquininho Entrou na vida Dela A mentira A inconsciência dela Acusou Ela se arrependeu Pediu perdão E voltou a mentir A inconsciência dela Acusou mais ou menos Ela se arrependeu Voltou a mentir A inconsciência dela Já nem acusou mais A alterizou A ponto de Me ligar Numa ideia Para eu Mentir Não é do dia Para a noite Que uma pessoa Cauteriza a própria Consciência É por cometer Pecado Repetido Na mesma área Várias vezes Em Eclesiastes 10 1 Fala assim Uma mosca Morta Num guento Do perfumador Já é suficiente Para exalar Mal cheiro Assim é Um pouco De impiedade Na vida De um homem Sábio Uma mosquinha Morta Só Caiu Num guento Do perfumador Já estragou Todo o perfume Do guento Uma mosquinha Morta Às vezes a gente Não dá valor Ah, mas é só Uma mosquinha É um pecadinho Pequenininho Não faz mal Para ninguém É uma mentirinha Amarela É assim que começa O desvio De 10 centímetros Agora Lá na frente Vai ser de 10 mil metros Tem cuidado De ti Mesmo Cuide Da sua Santidade Ninguém vai fazer Isso por você Cuide Da sua Santidade Nós temos Que respeitar A Deus Ele é Santo Nós precisamos Honrá-lo Nós temos Que respeitar Para a nossa Santidade Nós não estamos Brincando de ser Sítios Nós levamos a Deus De ser Santidade Divina Em Cantares Capítulo 2 Fala assim Uma raposinha Morta É suficiente Para destruir Uma vinha Tota Uma raposinha Pequena Que entra No vinhedo Destrói ele Inteiro Uma raposinha E às vezes a gente Acha Ah, é só Uma raposinha É pequenininha Deixa aí Aí ela vai comendo A pontinha Vai comendo Vai comendo Vai passando os anos Vai comendo Vai comendo Vai comendo Destrói uma caminhada De dez anos Com Deus Quando eu estava No No Peru Agora Eu ministrei sobre isso Consciência cauterizada E depois No outro dia Veio uma mulher Em prantas Chorando 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 Conclusivamente E falou Eu confesso Eu deixei Essa raposinha Entrar na minha vida Há anos atrás E agora Me resultou Em um agudério Trair meu marido Eu tenho Minhas filhas Riqueiras Eu preciso Confessar Meu agudério Eu quero consertar Eu quero Desconçar Essa raposa Da minha vida Que está Comendo Meu casamento Depois Eu peguei Um gulinho De dezenove Anos Ele me abraçou E chorava E chorava E chorava E chorava Compulsivamente Eu não estou exagerando Eu nunca vi Alguém chorando Daquele jeito Que ele chorava De gritar De soltar Abraçado Assim Nos meus braços Aí foi ver Começando a perguntar Vasculhar O que aconteceu Fazia seis anos Que ele estava Atolado Em pornografia Na internet E nunca Tinha confessado Isso aí Já estava Matando A consciência Já estava Cauterizado Há muito tempo Chorava Compulsivamente Eu nunca Vi alguém chorando Desse jeito Que ele ia ser perdoado Isso sem exagero De gritar De soltar Porque não confessava Esse pecado Há seis anos Ele praticava Isso E nunca Tinha confessado Tiago 5 16 Fala assim Confessai As vossas culpas Uns aos outros E orai-nos Pelos outros Para que sejam Curados Não percamos Essa prática De confessar Os nossos pecados Vamos cuidar Da nossa santidade Em 1 João 1,9 Fala assim Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel E justo Para nos perdoar Os nossos pecados E nos purificar De toda injustiça Confissão é uma benção Nos purifica Ele nos perdoa Ele nos perdoa É o suficiente Para Deus nos perdoar Confessando Eu confesso Eu quero fazer uma confissão Inclusive Eu quero fazer uma confissão Eu quero fazer uma confissão Eu sou sou perdo Sou orgulhoso Sou impuro Eu quero honra Eu quero elevar Eu quero ter uma ordem estéreo Eu preciso aprender A humilhar Por Jesus A servir Como Jesus Você serve Ah, como eu preciso Da cruz Ah, como eu preciso Da cruz Eu não me aguento mais Eu sou muito difícil Eu quero aprender A espacidade Amém, amados? Amém Tenho cuidado De ti Mesmo Duas coisas Que nós temos Que cuidar De nós mesmos Descansar em Deus No travesseiro de Deus Em oração Buscando ao Senhor E cuidar Da nossa santidade Para a nossa consciência Não ficar cauterizando Amém, amados? Amém Quantos estão em dever? Quantos vão cuidar De si mesmos? Quantos recebem Essa palavra? Vamos ficar de pé Então Se você quer cuidar De si mesmo Vamos ficar de pé Porque eu quero orar Para você Amém É porque tu estás aqui Senhor Nós somos renovados Somos fortalecidos Recebemos da tua palavra E mais da tua graça Pagante sobre nós Senhor Senhor, por favor Nós temos passado Por tribulações Por tormentas Estamos debaixo de pressão Todos os dias Mas nós queremos Mas nós queremos Aprender a nos comportar Durante a tempestade Senhor Assim como o Senhor Fez descansando Sobre o travesseiro Por favor Nos ensina Por favor Senhor Nos ensina A descansar Sobre o travesseiro De Deus Nos ensina Nós queremos Aprender a descansar Senhor Nós precisamos disso Nós precisamos disso Nós necessitamos disso Senhor Por favor Por favor Senhor Nos ajuda Nos ajuda A descansar Renova as nossas forças Descansando Sobre o teu travesseiro Nós te agradecemos Demais Porque o Senhor Nos provideceu Um travesseiro Para descansar Nossa cabeça Que muitas vezes Fica confusa E sobrecarregada Quando passa Por tribulação Quando está Debaixo de pressão Por favor Senhor Nos ajuda A cuidar De nós mesmos Muitas vezes Senhor Nós começamos A cuidar De um montão De coisas Mas nos esquecemos De cuidar de nós A gente cuida Do nosso dinheiro A gente cuida Do nosso trabalho A gente cuida Da nossa casa A gente cuida Das plantas Que vem Na nossa casa A gente cuida De nós Cuidamos Dos nossos filhos Dos nossos cônjuges Cuidamos De várias coisas Cuidamos Do nosso carro Lavamos O nosso carro Três vezes Por semana Levamos Para revisão E esquecemos E esquecemos De cuidar De nós Senhor Nós não queremos Negligenciar Esse cuidado Conosco mesmo Senhor Por favor Nos ajuda Por favor Senhor Por favor Porque nós Nós necessitamos Nós precisamos Porque muitas vezes Passamos difícil Aqui nesse mundo Sofremos Tripulação Sofremos Perseguição Sofremos Pressão De todo lado Essa pressão Não se cansa De vir até nós Nós nos cansamos Precisa nos aprender A descansar No travesseiro No teu travesseiro Senhor Por favor Nos ajuda Nos ajuda Nos ajuda Senhor Nos ajuda Nos lembra De descansar No teu travesseiro Todos os dias Nos lembra Senhor De orar Todos os dias Nos ajuda Nos ajuda A planejar Uma vida De oração De área Com a presença Para que a gente Se fortaleça Renove As nossas forças Para que ali No quarto secreto A gente confesse Os nossos pecados Ocultos Aqueles que nós Escondemos De todo mundo Por favor Senhor Guarda Senhor Nossa vida De calderizar Nossa própria Consciência Ah nós não queremos Fazer isso Com a nossa Consciência Não Não queremos Fazer isso Com a nossa Consciência Senhor Nós queremos Cuidar Da nossa Consciência Guardar Ter uma Boa Consciência Porque aqueles Que nem Encheciam A boa Consciência Naufragaram Da fé Nós não queremos Naufragar A fé Senhor Não queremos Por favor Guarda Nossa vida De calderizar Nossa consciência Por favor Por favor Nós te pedimos Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia De nós Senhor Tem misericórdia Nós queremos Ser santos Assim como O Senhor É santo E não É difícil Ser santo Porque os Teus Mandamentos Que nos Santificam Não são Penosos Aleluia Não são Penosos Renova As nossas Forças Senhor Tua palavra Diz No salmo 103 Que o Senhor Renova As forças Da nossa Mocidade Como a Na águia Nós queremos Forças Novas Nessa noite Para prosseguir Senhor Para marchar Em santidade Nesse caminho Com força Com energia Com pegada Com santidade Com graça Na Tua presença Senhor Em nome De Senhor Jesus Eu quero Orar Por cada Um dos Meus Irmãos Que estão Aqui Para que Descansem Do Senhor Para que Aprendam A descansar Sobre o Travesseiro De Deus Para que Recebam Senhor Forças Novas Eu Profetizo Sobre a vida De cada Um Aqui A renovação De Suas Forças Assim como A águia É renovada Que cada Um dos Meus Irmãos Aqui Seja Renovado Nessa noite Senhor Em nome Do Senhor Jesus Aleluia Eu quero Profetizar Aqui Senhor Que o caminho Dos meus Irmãos Será como A luz Da aurora Que vira Que vira Nada A cada dia Mais Até Esse dia Perfeito Em nome Do Senhor Jesus Será um Caminho De glória Em glória De graça Em graça Graça sobre graça De fé Em fé Em santidade Aleluia Em nome Do Senhor Jesus Por favor Senhor Nos ajude Senhor A manter Essa prática De confissão De pecados No decorrer Dos anos Porque muitas respostas Amadurecemos E Negligenciamos A confissão Nós não queremos Perder essa prática Senhor Queremos Purificar Senhor Nosso coração Com a prática Da confissão Aleluia Queremos Buscar Os nossos Pastores Para pedir Ajuda Para pedir Oração Para ir Jantar Na casa De Ele E chorar Nos braços De Ele Alguém Que dê O Senhor Como uma Referência De ministro Do Senhor Sobre nós Que nós Podemos Conceitar As nossas Falhas Nossas limitações Onde nós Buscamos Ajuda Aleluia Em nome Do Senhor Jesus Por favor Senhor Por favor Nos ajuda A cuidar De nós Mesmos Cuidar Do nosso Descanso Cuidar Da nossa Consciência Cuidar Da nossa Santidade Em nome de Senhor Jesus Aleluia Glória a Deus Aleluia Segundo O Senhor Deus É Amor Amor Como se ela te liga, my Lord, e sabe disso, meu Senhor. Quero minha vida a te empear, como se ela vive em teu amado. Vem, Senhor, a vida eu recebi, com oferta de amor, e sabe disso, meu Senhor. Quero minha vida a te empear, como se ela vive em teu amado. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Quero minha vida a te empear, com oferta de amor. Sabe ao meu lado, Senhor